Um policial militar reformado e uma guarda civil municipal foram presos por crime contra a administração pública. Na época das fraudes, até ano passado, os dois trabalhavam na Secretaria de Trânsito lá de Formosa e o PM era o superintendente. De acordo com as investigações, eles são suspeitos de participar de um esquema de corrupção. O inquérito aponta recebimento de propina e cobrança superfaturada em diárias no pátio do Detran. Além disso, parte do valor repassado para o serviço de guincho ficava com os agentes públicos. Isso aí de acordo com as investigações. A Prefeitura de Formosa informou em nota que os funcionários ativos envolvidos na operação estão sendo investigados e que a gestão atual colabora para o cumprimento da lei.